Olá galera, eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês falando a respeito de celular réplica Hoje eu vou falar da réplica do LG G3 da marca TLC Esse aparelho eu tive ele há um tempo atrás, testei ele, então eu sei muito bem o que são as falhas dele Se você vir aqui no YouTube e olhar alguns vídeos de vendedores, estão falando muito bem do aparelho Eu não estou aqui para queimar aparelho, como eu sempre falo, para falar mal e tal Mas é coisa que eu tive e eu gosto de dividir experiências para quem tem dúvida E não está pesquisando a respeito de se compensa ou não Aí é esse, são a intenção dos meus vídeos, para esse tipo de pessoa Não é para técnico disso ou daquilo, para alguém ficar falando besteira aqui Sobre réplicas, que povo burro de comprar réplica e não sei o que, um monte de coisa Isso não vem ao caso, deixa para lá Mas então, quando você olha a respeito de aparelho, se ele é bom ou não Você vai pesquisar aqui, muitos falam para você baixar alguns aplicativos e conferir o real Qual que são os dados reais do aparelho Só que pelo que eu vi nos dois aparelhos réplicas que eu tive Nem esses aplicativos que dizem falar a real configuração do aparelho Nem eles realmente não eram reais Porque a câmera, o tamanho da foto não dava O 16 megapixels, por exemplo, da réplica do Samsung A9 Esse da LG, se não me engano, era 13 megapixels ou 12 Não dava o tamanho da foto Porque a gente sabe que megapixels tem diferença na questão de qualidade Se a gente for passar para o parâmetro de qualidade de foto Nem tanto o A9 que eu tive e o G3 que eu tive Réplicas, deixando bem claro As câmeras eram péssimas Se você for olhar o celular G3 original, a câmera dele é ótima Uma excelente qualidade O Samsung A9 original, a câmera dele é perfeita Diga-se de passagem, eu quero gravar um vídeo a respeito do Samsung A9 Original Do Samsung mesmo Um celular excepcional, pessoal Excepcional, se você não conhece Você vai apaixonar nesse celular Eu vou gravar um vídeo falando das configurações dele Voltando aqui para as configurações do TLC Agora não é da URU O G3 da LG que eu estou falando é da TLC É outra marca que faz réplicas Chinesa também Nesses programinhas que você baixa para saber as configurações do celular Ele fala que tem 512 de memória RAM Então, você já vê que é um celular mais lento Que não consegue muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo A câmera dele é de péssima qualidade E o principal dele Os mesmos defeitos que eu encontrei No réplica A9 Eu encontrei no G3 Da TLC A réplica A9 da URU E o G3 da TLC É os mesmos defeitos Baixar aplicativo sem A gente ter Aceitar Vira e mexe aparece aplicativo baixado E pior ainda Além de baixar isso Quando Sei lá, fica o tempinho sem parar Ou até mesmo Sem usar Ou até mesmo você usando Aparece na tela inteira Uma propaganda para você baixar um aplicativo Aí você tem que apertar o X para cancelar Se você apertar em qualquer outra parte da tela Você acaba iniciando a A instalação desse aplicativo Então isso é péssimo A todo momento fica aparecendo isso Chega um certo ponto que você usa Tipo umas 3 semanas que você está usando o celular Fica difícil de você usar Porque é todo momento Então essa réplica TLC Que imita o LG G3 Eu também te aconselho a não comprar Não compensa os celulares que eu tive Não estou falando Por falar Eu tive o aparelho Então isso foi um pedido de um seguidor aqui do canal Que pediu para eu me gravar a respeito desse aparelho Então Ele fala que tem 8 GB de RAM Só que desses 8 GB de RAM que ele tem De memória Ele usa 6.2 se não me engano Para o Android Para o sistema do Android Ou seja Você fica com um pouco Um e pouco GB Então se você baixa mais o WhatsApp Ele já encheu sua memória O celular já fica péssimo Então já é outro ponto negativo Ele vem com capinha de flip Película plástica Fone de ouvido e carregador Isso são os acessórios que vêm nesse aparelho Se você mesmo assim quiser comprar ainda Para você saber Então É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje A respeito desse celular Eu te aconselho a não comprar Porque Está vindo com muitos erros Outro detalhe Para vocês não esquecerem Deixa seu like aqui Se você gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal Eu vou estar sempre postando E para os que São os críticos de plantão Eu deixei para falar isso Bem no finalzinho do vídeo Só para eu me ter noção Se esses críticos assistem até o final do vídeo Mas pessoal Quando eu postei a respeito do Samsung A9 Da réplica Dos problemas que vem dando E esses problemas que também vai dar aqui Que está dando no G3 Muitas pessoas vêm falar É só você baixar o Hardcore Um monte de coisa lá para baixar Que eu nem sei falar E baixar o aplicativo para isso Outro aplicativo para aquilo Fala numa simplicidade Que pelo amor de Deus Mas para nós Que somos leigos Pessoas comuns do dia a dia Não somos muito antenados em tecnologia Isso não funciona para a gente Porque você compra um aparelho E você tem que correr atrás de configuração Fazer isso Baixa o aplicativo disso Baixa o aplicativo daquilo Para você tentar Assim Usar o celular Pessoal Não compensa Não compensa Tem um monte de gente que fala É só fazer isso aqui No configuração disso Pessoal Não dá Não dá para você ficar baixando o aplicativo Então Para os técnicos de plantão E críticos aí Sinceramente Não compensa esse celular Pode falar o que quiser Pode encher o saco Mas a verdade é essa Não compensa O celular réplica da Oro E da TLC As outras eu ainda não vi Mas eu estou procurando Adquirir os aparelhos Para poder estar gravando Esses vídeos para vocês Então deixa seu like Deixa seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal Eu vou estar sempre postando Um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau